Mauro! Mauro! Memo no horário da Contra Bands. Sou seu fundador. Papelho. Acho que tem uma... Muito bom! Então vem do surface! A man sempre placed into the flat. Tossed a loveless that I can't tell a lapse. A hellos me, and my bears on fire. A tóxing turkey, I'm a re-life quiet. Psycho killer, Mr. Cid. Fala, 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 fala. Better run, 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 run away. Puppistar. Cid. Fala, 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 fala. Sonido... Puppistar. Paradise. MWOica. Mw sports... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.